Saúdo, eu sou o Escarlo, que me encontra-se ligado neste exato momento à nossa programação aqui do Vroom Channel. Para esta edição, trago-vos um artista super diferente. Ele é escultor moçambicano e tem suas obras espalhadas por vários locais. Ele responde pelo nome artístico de Ger Artista. Ger, seja bem-vindo à casa. Muito obrigado, agradeço pela visita. Eu quero agradecer por ter aceito o nosso convite para fazer parte deste que é o nosso programa cultural, que por sinal é um dos maiores atualmente. Quero também agradecer a minha equipe de produção, Balatti, Manuel Tivani, o Cotarseni na sonoplastia, que tem se surpreendido bastante nos últimos tempos. Quero agradecer o Ricardo Lospedor pelo carinho da sua audiência também. Já agora, siga-nos nas redes sociais, Facebook e Instagram. Deixa lá ficar o seu like, o seu comentário, a sua sugestão de que artista gostava de aqui ver do seu programa cultural. Ger, é um artista super diferente. Pode perceber que trabalha com argila e metal. Isso o torna diferente desta forma. Mas antes de mais, gostava de saber quando é que decido entrar neste mundo artístico. Muito obrigado. Eu decido entrar nessa área de arte por um amigo meu, um zimbabueano, que veio de Zimbabue para cá. Cá em Moçambique. Cá em Moçambique. Gostou da minha pessoa, chamou-me para ser o ajudante dele, que hoje já estou, sou mestre. Mas na altura, em que ano isso aconteceu exatamente? Isso foi em 96. Ah. Foi em 96. Longe de pensar que em algum momento seria, se calhar, uma referência nesta área, cá em Moçambique. Posso dizer sim, porque na altura eu não entendia nada de arte. Claro que na escola, brincávamos de desenhos, mas não esperava que um dia seria um grande artista, que nos traduz, que apareceu um amigo meu. Então me fiz desenvolver, a mostrar que a arte é isto. Tem arte nas suas vezes. Mesmo antes de iniciarmos a nossa entrevista, a nossa conversa, o Ger professor aqui, que conheceu esse amigo dele, Zimbabonhã, numa época meio... Meio do nada. Meio do nada. Era mesmo no jardim geológico, se não me engano, e era vendedor de... De cassete, na altura. Eu era vendedor ambulante. Ele era um amigo meu, porque ele comprava cassete em mim, na altura, e ele viu que era uma boa pessoa, ele chamou-me e comecei a ser o ajudante dele, que comecei a aproveitar para aprender a arte, que hoje eu já sou artista. E já há quanto tempo está nesta área? Há 23 anos. Porque ele me chamou em 96, 97, 98, comecei a fazer sozinho, pessoalmente. Ok. O que o torna diferente? Eu sei que existem vários escultores moçambicanos que têm suas obras expostas em vários locais, mas o Ger é meio diferente. Trabalha também com argila e o metal. Mas o que o torna diferente, comparativamente, aos outros artistas? Muitos artistas usam tronco, madeira e pintam, né? O quanto eu, a arte que eu faço é muito diferente, porque eu sou quase o único aqui no Sandro. Há muitos que fazem argila, mas a maneira de esculpir é um pouco diferente, porque eu faço humano mesmo. E a única que busca inspiração para talvez, aqui que parece que tem uma queda por mulheres, só tem obras que têm uma relação com mulheres, cá, na oficina. Já agora estamos na oficina do Gernis, exatamente. É diferente porque, por exemplo, eu faço encomenda e faço exposições. Por exemplo, essas obras são uma encomenda de alguém, porque a maioria gosta das mulheres, não sei porquê. É muito interessante quando eu faço obras de mulheres, porque eu sei que são as nossas mães, né? Então, eu aposto muito nas mulheres, né? Porque muitos gostam de verem os detalhes pesados. Mas por que metal e barro? Poderiam ser madeira, poderiam ser tronco. Depois disso, eu queria diferenciar, né? De jeito como o meu mestre me falou, me explicou na altura, né? Que ele também aprendeu em fazer metal. É uma expressão que eu não sei de onde que ele buscou. Então, eu também tinha que acedir a ele o que ele fazia, porque é uma coisa muito diferente. Temos o artista, o Gonçalo Mabunda, também, que trabalha com fragmentos de arma e transforma em arte, que já estivemos em conversa com ele. Foi uma entrevista super interessante, já quero mandar um abraço bem forte aí ao Gonçalo Mabunda. Ele também tem feito obras super interessantes, diferentes e não se difere muito daquilo que é a sua arte, acima de tudo. Mas já agora, quanto tempo costuma levar para produzir uma obra de género? Ter uma obra completa, uma, por exemplo, de metal, conforme vem aqui. Essa obra, primeiro eu tenho que fazer um molde, né? Embargo. Uma obra, eu levo um mês para fazer. Um mês, um mês. Trinta dias para sair, perfeitamente. Perfeito. E a da argila? A da argila são duas semanas. Por quê? Porque eu tenho que fazer, depois deixo secar e depois queimo, meto no forno para cozer a obra. Isso pode dizer que se calhar não depende somente das condições climáticas. Exato. Ok, mas em dias de frio, por exemplo, não tem como fazer isso? Em dia de frio, porque quando eu termino de fazer obra eu não posso deixar no sol, né? Mas no tempo de frio é favorável porque tem que apanhar um pouco de ar para poder secar devagar. E quem são as pessoas que têm mais aderido, que têm mais apreciado as suas obras? Qual é o seu público-alvo, assim dizer? São turistas praticamente, são turistas que gostam muito dessa arte, porque é muito diferente. Mas por que será? Será que nós moçambicanos não temos bom gosto a ponto de tirarmos um pouco do nosso valor, gastarmos um pouco do nosso capital para aderir uma obra dessas? Porque eu acho que é muito interessante. Não sabe o que é saber compra, gostar de pessoas que gostam de arte, só que não é tão fácil assim para eles, porque eles gostam de arte, mas para pagar não gostam de pagar. E não só, eu tenho recebido várias reclamações, os artistas têm levantado vários pontos que se calhar não há fácil acesso por parte de uma classe média, por assim dizer, não tem aquela facilidade de apreciar aquilo que são suas obras. Eles têm apreciado, como eu tenho redes sociais, eles veem minhas obras e gostam de ver, só que quando tu fala de um preço, eles acham que é muito, né? Olha, a arte não tem preço, a arte não tem preço, acho que devemos reclamar. Nós também temos que ver por causa do próprio material, porque para adquirir o material são custos mais elevados. Há um material específico para o teu? Exatamente, porque eu aposto muito, por exemplo, se for de ferro, eu faço esses inoxes, obras que as pessoas que vivem ao pé da praia, que não é ferroja, então os preços estão um pouco mais puxados, porque o material não é fácil para ter, porque eu compro não fica de sol. O Jair Artista já conta com várias exposições feitas a nível nacional, só não sei se a nível internacional já tiveram lá a oportunidade de apreciar algumas obras, tirando as obras que estão nas redes sociais. Qual das exposições mais o emocionou? O que me emocionou, a exposição que eu fiz na União Europeia e na sessão da fotografia e na Hotel Avenida, são marcantes mesmo, porque eu gostei porque havia muito público mesmo. Não só público, como também artistas que gostaram de ver lá. Foi a primeira vez que eu estava a fazer a exposição. E para este ano, o que é que nós podemos esperar do Jair Artista? Este ano, claro que há essas epidemias que nos fez, nos artistas ficarmos um pouco, mas por um ano a minha ideia de querer fazer uma exposição fora, eu estava mesmo à procura do empresário que pode apostar em mim. Tenho a máxima certeza que não ia se arrepender, mas eu gostaria de ter um patrocínio, um empresário que pode apostar em mim. Eu tive a oportunidade de ver uma das obras expostas em um dos hotéis da cidade de Maputo, não vou aqui frisar o nome, mas parece-me que só tem uma obra exposta naquele local lá. Ou temos essas obras em outros sítios também? Há muitos que gostam da minha marca, tem algumas em vários sítios. Que mensagem tenta transmitir em cada obra que tenta aqui produzir, por assim dizer? Eu me espero em Bushman, os sul-africanos, aqueles antigos que não usavam roupa nem. Vejo aqui que as suas obras são muito originais, essa questão das tranças que de certa forma identificam aquilo que é a mulher moçambicana. Já agora, Jair, só para fecharmos a nossa conversa, deixa aqui ficar últimas considerações. Se tem algo que não teve a oportunidade de falar durante a nossa entrevista, este é o momento para tal. E agradecer à TV a oportunidade que tiveram comigo, que eu tive com eles também. Para me encontrar nas minhas redes sociais, sou Gero Artista. O meu número de contato é 8476-38441 e 8243-68910. A minha ideia é mesmo o que entende de arte, que apoia em mim e eu quero um patrocínio mesmo. Estou à procura de patrocínio para uma exposição fora do país, mesmo que seja aqui. Qualquer sítio para mim, certo? Para mostrar o que eu tenho de arte. Nós vejo. Nós vejo. Portanto, para esta edição, estivemos a conversa com o nosso artista, escultor, Jair Artista. Particica, Carlos Fedor, que não teve a oportunidade de assistir a toda a conversa, não se preocupe. É só subscrever-se no seu canal do YouTube, Groom Channel Oficial. Segui-lhe nas redes sociais, Facebook, Instagram. Deixa lá ficar um like, seu comentário, uma sugestão. Eu prometo voltar na próxima oportunidade. Eu sou Ivan Aláix, até a próxima edição. Na marcha, na marcha, faz tão bem. Na marcha, na marcha, faz tão bem.